Eu creio em ti, eu creio em ti Eu olho pra ti, espero em ti Eu olho para ti, eu olho para ti Eu olho para ti Eu olho para ti The earth into aomy, eu olho para ti Eu olho para ti Jornada, eu olho para ti E falo para ti